Inadimissível, inadimissível, Paulo Vitor titular mais uma vez, gurizada. Que escalação foi essa do Thiago Nunes? Tem o Douglas Costa, Léo Chu, até Léo Pereira pra colocar. E ele escolhe Luiz Fernando. Não fez nada no jogo, nada no jogo. Cara, que horror, deixa eu, mano, deixa eu me recuperar, eu já me recuperei o suficiente, eu tava muito pistola, mano. Vai sair ainda o vídeo, do react, eu e meu pai assistindo o vídeo, cara, sério. O Paulo Vitor, por pouco, por pouco, o Grêmio não toma uns três gols, por conta dele. O primeiro lance, o primeiro lance, foi de uma extrema cagada, velho. E eu não, cara, eu não admito um goleiro profissional do Grêmio fazer o que ele tinha feito, cara. Ele pegou a bola e simplesmente foi passar pro jogador do Grêmio, eu acho que queria, né? Mas eu acho que nem querendo ele teria feito algo como ele fez. Mano, ele deu a bola muito, mas muito fraca pro jogador do esporte. Que, por um milagre de Deus, o jogador do esporte isolou a bola. E fora isso, no gol do esporte, a cobrança de falta, ah, teve um desvio no tag, teve um desvio, teve um desvio, meus amigos. Mas a bola não mudou de direção 100%, foi uma mudança, tipo assim, ó, milimétrica. E o Paulo Vítor tava na bola, ele botou a mão aqui, ó, botou a mão aqui em cima. E a desgraça consegue tomar o gol, mano, aquela mão dele, não, o que acontece, mano, de papel, de alface, velho? Mano, é inadmissível ter o Paulo Vítor como goleiro, tendo o Adriel e o Gabriel Chapecó pra jogar, velho. Mano, o Paulo Vítor não dá mais, cara. O Paulo Vítor não dá mais, velho. Mano, eu já faço vídeo sobre o Paulo Vítor há muito tempo. E a cada jogo que o Paulo Vítor joga, eu falo a mesma coisa. É inadmissível, todo jogo, todo vídeo que eu faço, é a mesma coisa. Cara, Paulo Vítor, tem muita gente que fala que é um dos melhores goleiros do Brasil ainda. Mano, pelo amor de Deus, vai ser melhor goleiro do Brasil em outro time, cara. Não aqui no Grêmio, meu amigo. No Grêmio não dá, velho. Não dá, cara, não deu match, mano. Não dá um match, mano. Grêmio e Paulo Vítor não dá certo, cara. O primeiro tempo do Grêmio foi horroroso. Horroroso, o Grêmio não criou nada. Quem dera o maior dos problemas fosse, ou melhor, o único dos problemas fosse o Paulo Vítor. O Grêmio não criou nada lá na frente. Douglas Costa entrou no segundo tempo, nos 15 minutos. Cara, mudou o jogo do Grêmio lá na frente. Mudou. Ele aparecia, deu drible, finalizou a coisa que o Grêmio não estava fazendo. Finalizou a gol. Era só o DC e o Ferreira, mano. Eram os dois que conseguiam fazer alguma coisa no time. O restante, cara... O Jonathan Roberts tentou dar umas finalizadas também, mas o restante, cara, não estava legal, mano. Não estava legal. Bruno Cortes. Cara, Bruno Cortes não fez nada. E ele continua sendo aquele jogador que... Por que que está ali, velho? Ah, mas o reserva é o Diogo Barbosa. É melhor que o Cortes, cara. É melhor que o Cortes. E aí, mano, quando tinha o Renato Portaluppi aqui... Ah, mas sair do Renato vai dar tudo certo. Isso aqui é teimosia do Renato, mano. É muito maior do que o Renato. É muito maior. Tem coisas internas ali que estão pesando. Eu acho que tem jogadores que devem ter algum contrato ali, alguma coisa com o empresário. Não sei, cara. O Grêmio está querendo promover alguns jogadores que não têm condições, mano. Luiz Fernando, cara, não dá. Eu tentei gostar desse jogador. Não tem como. Bruno Cortes, não dá. Não dá, mano. Não dá. Paulo Vítor também se fala. O Jonathan Roberts está sendo lapidado. Mas, cara, Luiz Fernando. Cara, botasse ali o Léo Chu. Botasse o Léo Chu. Ou o próprio Douglas Costa. Ah, mas o Douglas Costa ainda não estava pronto. Então botasse o Léo Pereira. Mas não o Luiz Fernando, cara. Não o Luiz Fernando. Pelo menos o Lucas Silva já foi eliminado. Já foi eliminado. Eu não sou muito fã do Matheus Henrique. Eu já não sou muito fã do Matheus Henrique. Eu acho que o Fernandinho, o Fernando Henrique, teria muito mais a agregar do que o Matheus Henrique. Posso estar sendo muito polêmico. Posso estar sendo um pouco, eu sei, um pouco eufórico. Mas, cara, eu queria ver Fernando Henrique jogando mais. Tendo mais chances. Thiago Santos joga bem, cara. Eu gosto do estilo de jogo dele. Mas ele não é aquele jogador que a gente estava esperando. Obviamente que ele não é aquele, sabe? Aquele 8 ou aquele 5, né? Que a gente estava esperando. Não é. Mas ele serve. Ele está bem. Não é o melhor jogador, mas também não é o pior. Ele é o jogador mais ok. E a gente está vendo ele ainda jogar. Mas, cara, o jogo de hoje foi horroroso. O que salvou foi ver a estreia do Douglas Costa, que driblou, finalizou, passou, aparecia, chamava jogo. Mas não foi o suficiente para vencer o time do esporte. Uma vergonha. Uma vergonha. O que aconteceu hoje, lá em Recife. E eu vou ver ainda a entrevista coletiva, que ainda não saiu. Para ver o que eles vão falar sobre isso, cara. Espero que não venham com papo de que é culpa do gramado. Que é culpa da chuva, que choveu lá também. Oh, cara. É inadmissível, cara. É inadmissível. Eu estou eufórico. Eu estou eufórico ainda. Estou pistola. Vocês vão ver a minha reação quando o Grêmio tomou o gol. Paulo Vitor, mano. Não dá. Não dá. Tchau, Paulo Vitor. Tchau. Pega tuas malas e sai, mano. Se o Thiago Nunes continuar, mano. Se o Thiago... Ó, vai começar a entrevista coletiva. Vai começar a entrevista coletiva agora. Neste exato momento, está começando a entrevista coletiva do Grêmio com o Thiago Nunes. Mano, na moral. Na moral, véi. Que piada, cara. Que piada. Enfim, vou assistir aqui, gurizada. Depois a gente conversa e a gente troca mais uma ideia. Forte abraço a todos. Deixa o like, se inscreve. E não se esquece. Entra lá na boia.live. Barra no tag. Eu estou fazendo as lives diretamente lá. Vendo o jogo, jogando PES, jogando FIFA, jogando qualquer outro jogo. Então entra lá. Boia.live. Barra no tag. Tamo junto. Um abraço. Falou. Fui. Tchau. 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 E aí